Opa, quase derrubei os bagulho. Então, a fita é o seguinte. Tem mó rapa perguntando aí da minha Z1000, da moto, cadê a moto, cadê os vídeos com a moto. E a moto? Cadê a moto? Vendi a nossa Z1000. Mentira, caralho! Vendi não, mano. O que aconteceu? O cara tá meio parado, tá muito frio, todo mundo trabalhando atrás do dinheiro. Final de ano, né? Tem que correr atrás do dinheiro. Tem que ter final de ano aí, pai, né? Final de ano. Chegando, Natal e tal. Aí a galera tá dando um break aí de... Sei lá. Não tá andando, então também não tô andando, tá ligado? Eu ando sozinho e tal, mas faz um tempo que eu não faço um vídeo com a moto. Mas ela tá bem, tá guardada, tá sendo bem cuidada. Quem não vê ainda, ó. Se acompanha lá no meu Snapchat, no meu Instagram. Tô sempre postando foto, vídeo, snap da moto, do bagulho todo. Só que... Que porra é essa? E é isso aí, mano. Agora tô fazendo mais uns vídeos aí. Tô aprendendo a fazer uns vídeos assim, tipo vlog, filmando a vida da porra toda. Tô fazendo os bagulhos, mostrando um pouco da vida daqui também, tá ligado? Que o Orlando é da hora, não é só Disney e Universal, não. O bagulho é... Tem vida aqui em Orlando também, tá ligado? Tem vida, tem vida. E é isso aí. E... O que vocês acham? Tá curtindo o canal, os bagulhos e tudo aí? Tá da hora? Deixa o comentário aí. Eu sei que eu tenho que mandar um salve pra maior galera que deixa aí, mano. Eu vou mandar, eu vou mandar. Vou mandar. Já expliquei aí por que que a moto tá meio sumida, por que que eu parei um pouco de fazer os vídeos com a moto. E eu tô devendo um salve, né? Peguei o notebook aqui. Vou mandar um salve aí pra galera. Deixa eu ver aqui pra quem tem que mandar. Que os moleques representam aqui. Deixaram like, comentário. E se inscrevendo no canal, tá ligado? Aí, ó. Salve aí, tá ligado? Pro Igor Fregnani. Nome diferente, hein, parça? Pro John Laine. Salve Henrique, moleque sangue bom. Felipe Alexandre, moleque sempre acompanhando o canal aí. Sangue bom. E é isso aí, rapa. Tamo rumo aos 10 mil, hein? Tô chegando nos 9 mil, hein? Quero fechar o ano com 10 mil inscritos. Ajuda aí, hein? Compartilha o canal pra rapa toda aí pra nós chegar nos 10 mil inscritos. Que aí a gente faz alguma coisa, sorteia alguma coisa aí pros inscritos. Que, mano, cês merecem, tá ligado? O computador é foda, viu? Tá lerda essa porra. Salve pro Albert Philippe. Pediu pra eu mandar um salve pra Sergipe. Caralho, eu nunca fui pra Sergipe, hein, mano? Ó legal ver o vídeo chegando pra tantos lugares assim que a gente nem imaginava, né, mano? E pra matar um pouco da saudade, vou pôr o vídeo da nossa Zemil aí que eu fiz esses dias aqui na Orlando Y, na roda gigante aqui de Orlando. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri